Olá estrelinhas, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão ver o meu primeiro dia no Pet Shop. Será que vocês vão gostar de como eu fiquei? Eu acho que sim, porque eu fiquei muito bonito. Já não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Au au au, se inscreve no canal. Au au au, se inscreve no canal. Mostarda, você é muito bom nesse jogo, não dá pra ganhar de você assim, só você não? Eu, imagina, vai me dizer que você acha que eu fico jogando horas e horas e horas de madrugada? Eu não, imagina. Ah, isso é possível, né? Que eu te conheço. Vai, 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 ali, ali, ah, 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 ai não, eu não, ai. Você morrer, eu ficar lá na garupa. Estou quase chegando no final. Espera. Gente, repararam alguma coisa diferente em mim? Que legal. Gente, repararam alguma coisa de diferente em mim? Ué, essa parte eu não vi ainda, olha. Mostarda, sol pelos anéis de Saturno. Ah, que isso, que isso, ah, lua, seu cabelo tá pegando fogo. Calma, mostarda. Calma, mostarda. Socorro, bombeiro. Calma. O que foi, o que foi? Não. Por que você tá diferente? Por que você tá assim? Ai, é porque eu vou pra uma festa hoje e eu quero arrasar com meu novo visual. Aqui no planeta Terra é normal a gente se produzir pra algumas ocasiões especiais, sabe? Não só o cabelo, mas também maquiagem, roupa, unha. Ou então, às vezes, a gente gosta de mudar só pra mudar um pouco mesmo, sabe? Pra dar uma variada. Não precisa ter motivo. Já sei, então a gente vai mostrar as nossas fotos diferentes pro mostarda. Ah, eu quero vir então, tá bom. Olha só a mostarda, essa aqui é a Sol no dia da formatura dela. Essa daqui é da Sol indo pra festa na casa de uma amiga. Nossa, quanta elegância. Essa aqui somos nós duas indo pra um casamento. Uau, adorei essa. Foi muito legal. Essa daqui é da Sol andando a cavalo. Uau, parece que eu caí. Essa aqui sou eu indo jogar bola. Olha, ela joga até bola. É, pois é, acredita? Bola? Ai, essa daqui é a mais legal. Eu adoro essa foto. Eu e a Sol indo pra casa da maricota numa festa fantasia. Foi muito legal. Foi muito legal. Você nem acredita. Você nem acredita. Nossa, nossa, mas vocês estão tão lindas produzidas. Ah, fiquei até com vontade de ser produzido também. Ai, mostarda, mas até alguns animais se produzem às vezes, sabia? Ah, é? É, olha só o look desses cavalos. Uau! Nossa, que bonito. E olha só pro visual desses cachorros aqui. Uau, 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 lua. Eu adorei esses cachorros. Se eles podem ser bonitos, eu também quero ser. Você já é super lindo, mostarda, mas que tal? Eu vou marcar um pet shop pra você. Você vai se produzir e você vai ter um dia de príncipe. Uau, 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 uau. Alô, eu queria marcar um horário pro meu cão. Hum, e qual a raça desse seu cão? Ele é um... É um... É um Border Retriever... É... Intergaláctico. Intergaláctico. Isso é raça de cão? Sim, sim, é uma raça. Ele é muito raro, mas o que ele tem de raro ele tem de inteligente, viu? Hum, deixa eu olhar aqui. Tem um horário, mas tem que ser agora. Agora? Agora. Tá, tá, tá bom, tá bom, pode marcar na sua agenda, viu? A gente já tá indo pra aí. Hum, mas... Qual o nome dele? É... Mostarda. Hum, tá bom, marcada. Fechou. Arda, você vai ficar lindo, mas... Ah, que legal. Não esquece que você é um... Cachorro. Sim, sim. E cachorros... Exatamente, não falam. Vamos lá, que vai ficar maravilhoso. Oi, senhor. Hum... Vitorinário. Vitorinário. Tá, esse aqui é o meu cachorro, mostarda. Au, au. Hum... Hum... Eu nunca vi essa raça. Muito linda, quer dizer. Hum... Como é que é? Muito lindo, essa raça. Hum... Pra mim, parece mais um cachorro cara amarelo. Hum... Vamos ver alguns penteados que podemos fazer nele. Legal. Tem esse aqui. Ai, que inter... Não, não gostei muito, não. Hum... Tem esse outro. Olha, esse até que parece muito ruim. Não gostei. Hum... E esse? Hum... Será que tem outra opção? Hum... Tem essa aqui. Ah, e esse daí acho que... Não, não, não. Será que você tem alguma coisa mais simples? Hum... Um pouquinho mais simples? Já sei. Deixa ele comigo umas duas horas que eu vou fazer uns penteados. Duas horas? Duas horas? Pra um penteado simples? Confie em mim. Confie em mim. Hum... Hum... Ah... Ah... Agora sim eu tô onde eu mereço. Hehe. Ai, ai, eu poderia ficar a noite inteira aqui, o dia inteiro, a semana inteira. Ah... Ah... Fuuu... Fuuu... Hehe. Ah... Tô começando a entender melhor o planeta Terra e os humanos. Hm... Hehe. Vou caçar bolinhas de sabão. Hehe. Ah... Ô, vida boa. Agora sim. Hehe. 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 Olá, mostarda. Chegou a sua vez. Hum... Hum... Não... Preparado? Um, dois e... Lá, 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 lá. Um mostarda lava a outra lá. Um, dois... Lá, lá. Banho no mostarda vai ficar cheirosinho. Lá, lá. Continua fedido mais um pouquinho. Hum... Agora é hora de fazer minha arte. Shampoo... E agora é o gran finale. Só uns cortinhos Voilá! Oi, seu Vitorinário, tudo bem? A gente veio buscar nosso cãozinho Hum... Ele já tá pronto, mas eu acabei me empolgando E dei alguns talentos a mais nele Uh... Será que ele gostou? Bom Eu ouvi dizer que esse é o melhor Pet Shop da cidade Hum... Eu sei É o melhor mesmo Inclusive, olha ele lá Mostarda! Eu amei! Ficou animal! Aham! Au, au, au Eu tinha certeza que vocês iam amar Ah, oi, estrelinhas! Gostaram do episódio de hoje? Olha, vou te falar que eu adoro me embelezar Sim, eu adoro Eu faço maquiagem Eu me pinto Eu fico toda pintadinha Ahahahah! Igual a minha prima Ah, e hoje? Vocês me acharam? É? Não me achou? Vai lá vir então Vai lá ver que eu tô aí Oh, e não se esqueça de se inscrever no canal Dar aquele like E chama todo mundo Chama todo mundo pra ver E é isso Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau